Fala Gil, Maurício da farmácia, tranquilo? Lembra esse disco que eu peguei com você da Cassiana? Tava todo ferrado a capa aí, ó. Lembra que eu te falei que eu ia restaurar ele? Na época, lá, pelo computador, né? Ia fazer uma capa boa, porque essa capa aqui realmente tava muito ruim. Então, a transformação dele, como ele ficou com uma capa recalchutada, Gil. Aí, ó. Mereço parabéns ou não mereço parabéns? Aí. Gostou do trabalho, Gil? Ficou top, né? Restaurado.